Ovelha querida Eu estou em Brasília Glória a Deus Bom dia, minhas ovelhas queridas levadas Sejam todos abençoados, abençoadas Pela glória de Deus Dá um pouco de luz só para eu ver minhas ovelhas aqui Deus abençoe vocês Mais uma vez É uma questão para mim De honra De alegria muito grande Estar aqui com vocês Mais uma vez Para adorar, para buscar a Deus E tenha certeza Que hoje vocês vão sair daqui Abençoados Abençoadas Amém? Tudo aquilo Que eu pedi A Deus Nessa madrugada Eu vou entregar aqui nesse altar para vocês Quem está aqui pela primeira vez? Todo mundo? Quem está pela primeira vez aqui? Quem aqui é de Brasília? Meu Deus do céu Quem vem de outro? Já falei que te amo Eu também te amo, querido Uma pergunta Que eu faço sempre Você quer que eu seja Pastor Ou profeta de Deus Na sua vida? Posso entregar Tudo que Deus mandar? Posso E se no meio Da reunião No meio da adoração Deus mandar eu chamar alguém aqui Para falar Eu posso? Vamos buscar Deus Eu estou com vontade Hoje de buscar Deus com você Entregar tudo que Deus mandar Aqui hoje Eu posso sair daqui Meio dia? Posso ir até meio dia Hoje? Levanta as suas mãos Para Deus Aleluia E Deus está Aqui Aleluia Deus está aqui Tão certo como o ar que eu Respiro Tão certo como o amanhã Quem se levanta Tão certo como eu te falo Certo como eu te falo E tudo pode Tem promessas de Deus Que serão liberadas Já te canso E a multidão Já te canso O meu Deus Nunca falha E nunca falho Se a luta é muito grande Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus O meu Deus entra na guerra O meu Deus entra na guerra Beleja por bom Levante os seus olhos Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Segure Segure Abre os olhos Olhe pra mim Aqui tem pessoas Aqui tem pessoas Que O inimigo Está olhando para você Escuta a ovelha E está assim Eu não acredito Que ele está aqui Eu não acredito Que ela está aqui Da forma Que eu me levantei Da forma Que eu agi Na vida dele Na vida dela Não era mais Para ela estar de pé Não era mais Para ele estar de pé Mas você É filho Da Promessa E por isso Você está aqui E nessa manhã Quando você Abrir a boca E dizer Não morrerei Diga Não morrerei Mais uma vez Não morrerei Quando você Abrir a boca E dizer Não morrerei Enquanto a promessa Não se cumprir Quando você Falar Essa palavra Eu vejo Trancas Se partindo Se despedaçando Eu vejo Deus Fazendo um Reboliço Ainda este ano Na tua vida Pode glorificar Deus E alegrar O teu coração Pode glorificar Deus E alegrar O teu coração Porque hoje Porque hoje você Não sai daqui Sozinha Você sai daqui Acompanhada Do pai Do filho E do Espírito Santo Se tudo está difícil A multidão A multidão Já te cansou O meu Deus Nunca falha Nunca falhou Se a luta É muito grande Ela te fez perder a fé Meu Deus Entra na guerra Meu Deus Entra na guerra E veja por você Levante os teus olhos Levante os teus olhos E veja o som Sobrenatural Quem tem promessa Quem tem promessa De Deus Vence o mal E veja o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa De Deus Agora Levanta as mãos De ovelhas Levanta a voz E diga Não morrerem A promessa Não se cumprir Quem tem promessa Não morre não Não desiste não E tenha fé Não morrer Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não Não desiste não A fé de Abraão Pai Nós entramos Na tua presença Nesse momento E eu quero Meu Deus Pedir Ao Senhor Que o Senhor Venha Meu Deus Tocar Na vida De cada filho De cada filha Do Senhor Que está aqui Só o Senhor Só o Senhor Sabe O que a tua filha Enfrentou Para estar aqui Hoje O que teu filho Enfrentou Para estar aqui Hoje E nesse momento De oração Eu estendo as mãos Meu Deus Para todos eles E tudo aquilo Que eu pedi Na madrugada Tudo aquilo Que eu pedi Em oração Nessa madrugada Pai Eu passo Para a vida Dos teus filhos Das tuas filhas E eu creio Meu Deus No desatar Eu creio Senhor No reboliço Eu creio Meu Pai Na ação Do teu espírito E da tua presença Vai dizendo Eu recebo Diga Eu tomo Posso Diga Eu saio Daqui Hoje Abençoada Abençoado Em nome Do Senhor Jesus Abre os olhos Ovelhas Você crê Em ato Profético Levante Só a mão Direita Vazia Toda Toda Reunião Que eu faço Um dia Antes Eu não Durmo Eu fico Em oração Eu pedi Muito a Deus Nessa madrugada Por vocês Eu vou fazer Um ato Profético De oração Quero que você Creia Depois desse Ato profético Sua vida Vai começar A desatar A mão Assim Pai Tudo que eu pedi Eu passo agora Para as mãos Do teu filho Da tua filha Eu declaro Que quando ele Ela colocar a mão No alto da cabeça Que venha a ser A tua mão Meu pai A tua mão Na cabeça Na cabeça Da tua filha Do teu filho Diga Eu creio Coloque essa mão No alto da tua cabeça Agora você não diz nada Deixa só o seu bispo Orar por você Pai Eu declaro Que toda angústia Tristeza Toda angústia Tristeza Ansiedade Depressão Síndrome Do pânico Toda seta espiritual Que porventura Atingiu a tua filha Que porventura Atingiu O teu filho Meu Deus Nesse momento Que saia Que abandone Que caia por terra Senhor Que a mão Que está sobre a cabeça Dele A cabeça dela Não venha a ser As mãos dele Ou dela Mas venha a ser A tua mão agora Toca com teu poder Pai Desde o alto Da cabeça Até os pés Nos ossos Na carne No sangue Nos nervos E arranca agora A doença Meu Deus Toca agora E limpa Meu Deus Esse sangue Tira Meu Deus Esse vírus Tira Meu Pai Essa bactéria Toca agora Meu Deus E vai arrancando Agora Doenças Malignas Enfermidades Vocês saem Hoje Em nome Do Senhor Jesus Toda palavra Mandada Erguida De maldição Contra essa vida Cai por terra Agora Agora Em nome do Senhor Jesus Com a mão na cabeça Diga assim Eu recebo Essa oração E declaro Que tudo aquilo Que estava no meu corpo Que não é bênção Diga agora Em nome Do Senhor Jesus Tire a mão E diga Saia Em nome do Senhor Jesus Levante as mãos Levante o rosto Para o céu Feche os olhos Respire Enquanto você está Respirando Inspirando Meu Deus Está arrancando Tudo de ruim Que estava no seu corpo Respire Solte pela boca Toda maldição Toda maldição Agora cai por terra Receba paz Receba a bênção Receba a vitória Que vem de Deus O Senhor Te entrega A tua bênção Diga Eu creio Diga Obrigado Senhor Diga Obrigado Meu Deus Eu tenho certeza Que eu saio daqui Hoje Com a minha vitória Quem ama Ao nosso Deus Aplauda Ele Bem forte Glória a Deus Respira fundo Quem está bem Se eu quiser Dar um abraço E uma ovelha Como é que vai fazer Está tudo travado Aqui na frente Cadê aquela ovelha Que trouxe o bolo Chegou de madrugada Desde que eu cheguei aqui Que você está com esse bolo assim Traga aqui o bolo Traga aqui o bolo Deixa ela subir aqui Deixa ela subir aqui Quer isso na cabeça Quer isso na cabeça Puff Pra que esse puff Pra que esse puff na cabeça Pra mim Dois puff Eu vou levar esse puff Como é que eu vou Pra quem Pra botar aqui Pra minha esposa Um pra mim Um pra ela Ah Vou querer esse puff Vou querer esse puff Também Traz o bolo aqui Oh Mas deixa ela subir aqui Como é que vai subir Vocês travaram tudo aqui Como é que eu vou Como é que Não sei Bigode 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 É É Escute o que eu vou te falar Deus mandou te falar algo aqui Agora Eu vejo em Deus Uma Calmaria Que chega Que chega Para sua vida Como é seu nome Pablo Pablo O Senhor manda te dizer Eu trago Para tua vida Uma calmaria Tenho visto A tua fé Tenho visto Como você tem se apegado Comigo Diz o Senhor Trago um tempo De calmaria De vitória E de resposta No glória a Deus Dessas ovelhas Receba Não é a toa Que você está aqui Hoje não Viu Deus sabe o que faz Minha ovelha querida A senhora chegou Que horas aqui Oito da noite Oito da noite Deixa eu pegar o bolo aqui Aí pra mim A senhora trouxe Esse bolo Da onde Eu trouxe De Taguatinga Norte É aqui em Brasília Taguatinga Norte Deixa eu ver aqui Parabéns pastor Olha aqui Olha aqui Minhas ovelhas Hã Minhas ovelhas Queridas Parabéns pastor A Bíblia Sagrada E Fazendo menção Da palavra Eu quero Ó Ó Ah é o parabéns É Ah Eu fiz Ó Obrigado Obrigado Minhas ovelhas Obrigado Obrigado Ó Eu fiz 40 anos Nem parece Deixa eu te dar um abraço Minha mente Eu Narrator José Amém Vamos Amém Que nunca sejas envergonhado Amém Amém Que agindo o Senhor Na tua vida Quem impedirá Amém Que Ele te revele o oculto, o profundo, o escondido e o escondido, o escondido. Eu e a minha casa, todos estamos ali. Toda a minha parenteria. Meu Deus. Viemos aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu queria poder dar um abraço em todas as minhas ovelhas. Eu sei que é difícil, é complicado. Mas eu quero agradecer aqui de coração. De coração mesmo. O carinho que vocês têm por mim. Muito, muito obrigado. Deus. Obrigado, ovelha querida. Deus, Ele conhece o nosso coração. Amém. Deus conhece o nosso coração. E sabe que tudo que nós fazemos aqui. É de coração, é verdadeiro. E eu peço a Deus. Que Ele me dê muitos anos de vida para eu poder pregar e cuidar de vocês. Amém. Eu posso agora entregar uma palavra. E daqui a pouco eu vou começar a entregar alguns salmos. Daqui a pouco. Não agora. Mas eu posso entregar a palavra. Posso. Abaixa os cartazes um pouquinho, por favor. Eu quero entregar uma palavra para vocês. Hoje. Hoje. A partir de hoje. Escute. Eu preciso que vocês me ouçam. Você não veio para um culto. Você veio para viver hoje um destravar de Deus na tua vida. Olhe para qualquer pessoa e diga assim. A partir de hoje. Você viverá um destravar de Deus na sua vida. Levanta a mão direita assim. Diga assim. Palavra de Deus. Palavra viva. Fala comigo. Nesse momento. Amém. Se você permitir eu pregar agora para você. Você vai ser tão abençoado com o que você vai ouvir. Você vai aprender tanto. Para sair daqui para viver um tempo de vitória. Você crê, minha ovelha querida? Fale assim com o bispo. Daqui a pouco. Fala assim com o bispo. Ora. Fala, meu Deus do céu. Diga assim. Ora. O homem natural. Não aceita. As coisas. Do Espírito de Deus. Porque. São. Loucura. E não conseguem. Entender. Olha o que a Bíblia diz. Ora. O homem natural. Não aceita. Não entende. As coisas do Espírito de Deus. Porque eles são. Loucura. E não pode entender. Agora eu preciso que você. Olha para o seu bispo aqui. A Bíblia diz. Que. O homem natural. Não entende. As coisas. De Deus. Porque. Para eles. Isso é. É o que? Loucura. Hoje. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Como um profeta. Para. Virar. A chave. Do sobrenatural. De Deus. Na tua vida. A partir de hoje. A partir de hoje. Dessa data. Começará. Um tempo. De testemunhos. Na tua vida. Sobrenaturais. Alguém está tomando posse? O que é. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. É algo que não é. Natural. Não é. Da terra. Diga assim. Eu quero viver. O sobrenatural. De Deus. Troca-se no peito. Diga assim. Eu quero viver. O sobrenatural. Sobrenatural. De Deus. Agora profeta. Para alguém. Você. Viverá. O sobrenatural. De Deus. Tchau. Velhas queridas. Diga. Você viverá. O sobrenatural. De Deus. Quem quer viver. O sobrenatural. De Deus. As coisas. De Deus. É loucura. Para algumas pessoas. Por exemplo. Algumas chegaram aqui. De madrugada. Quem está de fora. Que olha. Fala assim. Essa mulher é maluca. Esse homem é louco. De madrugada. Mas esses dias. Eu vi. Não sei aonde. Eu não assisto TV. Nas redes sociais. Houve um evento. Chamado. Lollapalooza. Que as pessoas. Acamparam. 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 Bem antes. Esperando. Mas para eles. É uma coisa. Normal. Boa. E legal. Mas se você disser. Que chegou. Hora antes. Num local desse. Para buscar Deus. Você é louco. Você é maluco. Se você disser. Para alguém. Eu tenho. Uma rotina espiritual. Eu oro. Cinco da manhã. Eu oro. Dezoito horas. Eu oro. Meia noite. Vão dizer. Você é louca. Você é louco. As coisas de Deus. Para o homem natural. É loucura. Diz a Bíblia. Mas para nós. É a salvação. Que vem de Deus. Quem crê nisso aqui. Ovelha. Escute. Porque depois. Dessa profecia. Que eu vou lançar. Começará. Acontecer. Bênçãos. Sem. Explicações. Na tua vida. Eu quero uma pessoa. Eu quero uma pessoa. Uma pessoa. Mas é fácil. É difícil de chegar. É difícil de subir. Calma aí. Calma aí. É difícil. Vem cá. Espera aí. Vem cá. Vem cá. Escute. Calma. Calma. A Bíblia diz. Deixa as mãos livres. A Bíblia diz. Que um rei. Que estava com a batalha perdida. Porque o inimigo era mais forte do que ele. O rei iria perder a batalha. A Bíblia diz que o rei foi até o profeta. E quando o rei chega até o profeta. Estou arrepiado aqui. O rei diz assim para o profeta. Meu pai. Meu pai. O inimigo é maior do que eu. Eu não posso. Com esse inimigo. Estou enfrentando inimigos maiores. Do que eu. E eu vim aqui pedir cobertura espiritual. A Bíblia diz que o profeta olha para ele. E diz. Pega o teu arco. Pega a tua flecha. Sabe o que é um arco e flecha? Como se tivesse um arco. E uma flecha. Reteza. Isso mesmo. Fica para. Não. Você já soltou? Segura. Fica assim. O profeta disse para o rei. Pega o teu arco. Pega a tua flecha. Reteza. Ele fez isso aqui. O rei só fez isso aqui. Retezou. E o profeta toca no braço do rei. E diz. Glória. Aleluia. Glória. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. O profeta toca naquele braço do rei e diz. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Por que agora? Debaixo da bênção. Debaixo da unção. Aleluia. O Senhor dos exércitos irá na tua frente. E você vencerá a guerra e a luta. Vá. Debaixo da unção. E a bíblia diz que o rei foi. E a batalha que estava perdida foi ganha para a glória de Deus. Escute. Psss. O profeta disse. Flecha da vitória. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Bora minha ovelhinha. Aponta para mim não. Eita meu Deus do céu. Faz assim. E eu falo para você. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Vencerás toda a luta. Toda a guerra. E esse ano Deus te marcará com vitória. Quem crê deu glória a Deus. Escuta. O rei foi para a batalha. E a bíblia diz que a batalha que estava perdida. Foi ganha. Psss. Ele acreditou. No sobre. Diga assim. Eu acredito. No sobrenatural. Vou te explicar o que é isso. E vou profetizar sobre a tua vida. Tome assento. Tome assento por favor. Tome assento por favor. Tem mais. Quer mais? Quer mais? Ou posso acabar a reunião? A nossa. Também te amo, velha querida. Escute. Deixa eu pregar. Eu gosto de pregar para vocês. Eu também te amo, velha querida. Escute. A bíblia diz. Pedro. 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 Estava com uma dívida. E ele não tinha como pagar a dívida. Pedro. O apóstolo Pedro. Ele falou com o Senhor Jesus. Senhor. Cobraram os impostos. Cobraram os impostos. Não tem dinheiro. Não tem como pagar os impostos. Sabe o que o Senhor Jesus falou para ele? Vai lá. Pesca um peixe. Abre a boca do peixe. Quando você abrir. O dinheiro vai estar lá. Paga a dívida. Espera aí. Vai Pedro. Com o anzol. Vai Pedro. Com o material dele. Para onde? Pescar. Mas para e pense. Se Pedro não acreditasse no sobrenatural. Ele iria fazer aquilo? Ele. Como é Senhor? Ir no mar. Pegar um peixe. Na boca do peixe. Dinheiro. Mas Pedro. Acreditou. No sobrenatural. Vai. Pesca. O peixe que vier. Abre a boca. E tira o dinheiro. E paga. Sabe por que ele fez isso? Para ele mostrar o seguinte. Para mim e você. Eu sou Deus. Eu sou Jeová Jiré. Eu faço como eu quero. Eu tiro a providência. A providência de onde vocês menos esperam. Eu quero declarar que por esses dias. Virá uma providência. Aleluia. Deus fez a providência. Deus vai usar a boca de alguém. Para trazer uma providência para a sua vida. O Deus que tirou a providência da boca de um peixe. Vai fazer alguma boca se abrir e te abençoar. Alguém toma posse? Tem mais. Quer mais? Isso é sobrenatural de Deus. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Que Deus fala para Elias. Numa época de fome. De miséria. Não tinha o que comer. Deus diz para Elias. Cadê o obreiro? Estava aqui. Cadê o obreiro Lucas? Estava aqui agora. Sinta aqui por favor. Está lá Elias. Sentado. Com fome. Prostrado. Deus falou assim. Levanta. Levanta. Aí Deus fala para ele assim. Sai daqui agora. E vai para Querite. Que fica em frente ao rio Jordão. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu estou rouco. Mas vocês estão me ouvindo? Vai para Querite. Que fica em frente ao Jordão. E lá. Lá. Eu ordenei. Aos corvos. Que te dê comida. Vai Elias. Elias. Elias vai. E fica lá. Em Querite. Onde Deus mandou. Primeiro. A bênção vem pela obediência. Se você obedecer. Você é abençoado. Escuta. Olha que coisa de Deus. Aí a Bíblia diz. Fica aqui em Querite. Irmão. Aqui em Querite. A Bíblia diz. Que. Durante o dia. E a noite. Na hora da viração. Os corvos vinham. E traziam comida. No bico. Me pergunte. Onde aqueles. Onde aqueles pássaros. Conseguiam comida. Pergunte aí onde. Se tu perguntar melhor. Eu falo. Não sei. Eu só sei. Que Deus fez. Eu não tenho. Que pensar. Como. Virar. A minha bênção. De qual forma. Eu só tenho. Que acreditar. Só isso. Como. Não é com você. Como é com Deus. A sua parte. É acreditar. A Bíblia diz. Que os corvos. Os mais antigos. Os mais velhos. No caso. Vou lembrar. Do que eu vou falar aqui. Quando uma coruja. Passava assim. Na casa. O que é que os mais velhos. Diziam. Ou dizem. O que é que os mais velhos. Dizem. O que é isso. É. O Rucubaca. É. Os mais velhos. Dizem assim. Alguém vai morrer. Não é isso. O que os mais velhos. Diziam. A coruja. Passou. Riscando. Alguém vai morrer. Preciso que você entenda. Que um corvo. Corvo. É o símbolo. Da morte. E Deus. Usou o pássaro. Que é o símbolo da morte. Para levar. A providência para Elias. O que quer dizer isso. Eu sou Deus. Se eu quiser. Eu uso. Até o que era para ser maldição. Virar bênção na sua vida. Se eu quiser. Eu uso. O amigo. Se eu quiser. Eu uso. O amigo. Se eu quiser. Eu uso. O conhecido. Se eu quiser. Eu uso. Até o inimigo. Mas eu te dou. Eu te dou a vitória. Hoje. Eu vim aqui. Só para virar chave. De um tempo. De sobrenatural. De Deus. Na tua vida. Pessoas que estão aqui agora. Tomando posse. Alguém vai olhar para você. Dizer assim. Alguém vai olhar para você. Dizer assim. Não sei o que eu vi em você. Nem sei. Por que eu estou sentindo isso. Mas eu vou te ajudar. Sobrenatural. De Deus. Deus vai tocar corações. Para ser resposta. Na tua vida. Pessoas que estão aqui hoje. Com causas perdidas. Tanto pessoas normais. Quanto advogados. Deus fará um reboliço. Nessa causa. Ele vai levantar. Situações. Para te dar vitória. Só quem crê no sobrenatural. Ainda um glória a Deus. Pessoas que estão aqui agora. Meu bispo. Eu estou toda endividada. Todo endividado. Até aqui. Eu estou com dívida. Até a tampa. Deus fará. Um reboliço. Um sobrenatural. Para que essa dívida. Venha ser paga. A condição virá na tua mão. A condição virá na tua mão. Fecha a mão e diga. Eu creio. Quem você crê no sobrenatural de Deus? Esse ano. Para você. No que você faz. Ou no que você vai fazer. Ou no que Deus colocou no teu coração. Vai ser um ano. Do extraordinário. Eles não vão entender. Eles não vão entender. Eles não vão entender. Deus. Fala seu nome aí. Eu estou com a caneta de Deus aqui na minha mão. Fala seu nome aí. Para não ter erro. Nome e sobrenome. Olha o que Deus vai fazer. Seu nome está aqui. Olha o que Deus vai fazer. Vai fazer seu nome chegar em lugares. Que nem você sonhava. Deus vai levar o teu nome a pessoas. Que vai entrar em situações para te ajudar. Deus vai fazer seu nome chegar em lugares inacessíveis. Só para mostrar quem é Deus fiel na tua vida. Toma posse disso minhas ovelhas. Na próxima vez que eu venha aqui. Não sei se vai ser aqui. Ou se vai ser numa nega rixa. Eu não sei onde vai ser. Mas eu sei que vai estourar de testemunhos para a glória de Deus. Você vai ter testemunho dessa profecia que eu estou lançando sobre você hoje aqui. Amém? Creia. Vai aparecer situações para você esses dias. Esses próximos tempos. Que são maiores do que a sua capacidade. Vamos dizer assim ó. Fulano. Fulana. Tem essa vaga aqui. Tem essa situação aqui para você. Você quer? Escute. Tem condição de assumir isso aqui? Seu coração. Já vejo seu coração saindo da caixa. Tum. 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 Eu vejo a perna assim ó. Dando caroara. Mas você vai dizer assim ó. Eu quero. Estou pronto. Estou pronta. Vai aparecer situações. Para você assumir. Que aos olhos humanos você não vai ter condição. Não pense duas vezes. Porque primeiro você coloca o pé. Depois Deus vai colocar o chão. Toma posse. Alguém vai chegar assim ó. Fulano. Não contou conseguindo mais. Pensei em você. Você quer? Tome. A bênção virá na tua mão. Quem está tomando posse disso aqui? Eu só prego. Aquilo. Que eu posso. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Eu posso dizer para você. Quando você confia em Deus. Quando você tem rotina espiritual. Você vive o sobrenatural de Deus. Ninguém vai entender. Poxa, eu queria descer. Mas não tem como. Ninguém. Vejo o som. Vejo o som. Que música você estava cantando? Canta aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo ainda. Vite vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo eu não limito o que eu vou fazer. Eu lhe garanto. Eu lhe afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe. Existe. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra quem. Achou que terminou. Eu vou deixar pensar em mim. Que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Aleluia. Eu vou deixar impressionar. Eu estou mudando um contexto. Porque eu quero pagar. Eu já me aviso logo. Não pense que morreu. Que a história acabou. E que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos abertos. Pra você enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências me dão que é pra desistir. Mas eu estou dizendo. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo eu não limito o que eu vou fazer. Eu lhe garanto. Eu lhe afirmo pra você. Eu recebo. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Olha que coisa forte. Existe vida aí. O inimigo pegou o projeto. Matou. Sepultou. E enterrou. Aí vem Deus hoje e diz. Ainda tem vida. Vou fazer esse projeto reviver. Vou tirar o projeto da sepultura. E vou levantar. Aleluia. Aí alguém diz assim. Morreu. Acabou. Essa aí nunca mais se levanta. Esse aí nunca mais se levanta. Ele não sabe. Ela não sabe. Deus pegou você como uma flecha. Deus está fazendo assim. E Deus vai te soltar. Quando Deus te soltar. Ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. 2022 será o ano do reboliço na tua vida. Eu vou mostrar pra quem. Achou que terminou. Eu vou deixar. Que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Só pra impressionar. Eu tô montando o contexto. Porque eu quero empaixar. Eu já capizo logo. Não pense que morreu. E a história acabou. E que você perdeu. E que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Mas eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo. E ainda existe vida aí. Vai ter vida aí. Vai ter vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe caramba. E eu lhe afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Existe vida aí. Quem toma posse. Quem toma posse. Quem crê. Ovelhas. Eu sinto de Deus. Que esse encontro nosso. Está liberando. O sobrenatural dos céus na tua vida. Você crê. Uma direção seu bispo vai te dar. Se apegue. O máximo que você puder com Deus. Se apegue. Sabe por quê? Quando Deus. Traz um tempo de vitória. Ele vai trazer. É aí que. Levantam-se os invejosos. Os amaldiçoadores. Os atribulados. Mas. Que Deus te blinde. Que com a vitória que está para chegar na tua vida. O Senhor te blinde. E te proteja. Amém? E então eu direi. Uou, uou, uou. Abre-se o mar. Eu passarei. Eu passarei. Pulando e dançando. Em sua presença. Então eu direi. Então eu direi. Uou, uou. Abre-se o mar. Eu passarei. E eu passarei. Pulando e dançando. Em sua presença. E tirou para a sua igreja. Por isso eu pulo, 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 pulo. Na presença do rei. Meu Deus. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço. Na presença do rei. Um braço de júbilo. Grito, 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 grito. Na presença do rei. Eu vou pulo, 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 pulo. Na presença do rei. Vem cá, bispo Kleber. Te esconda, não. Vamos dançar aqui junto. Mostre o povo como é que dança. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu procurei, andei, e não vi nada. Girei, girei, e não vi nada. Eu procurei, e não vi nada. Tem dificuldade? Andar, procurar, e girar. E por que está tudo dura aí? Ah, porque está apertado, é? Mas pelo menos você pode, do seu lugar não consegue girar, não? Vamos tentar. De novo, de novo. Andei, 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 e não vi nada. Girei, girei, e não vi nada. Eu procurei, procurei, e não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Não há, não há ninguém como Jesus. Não há, não há ninguém como Jesus. Não há, não há ninguém como Jesus. Se inscreva no canal. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Minhas ovelhas queridas, foi muito bom estar aqui com vocês. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. Ele é o autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os teus corretos. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. 126. E ainda se riei. E ainda se riei. E ainda se riei. É só um mundo. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Senhor Deus sobre ti. Levante o teu rosto e te dê a paz. E onde você foi pisar. Sejas uma bênção. Todos olhem assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Vão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. E para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Minhas e meias queridas. Nosso encontro foi lindo. Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 121. Ó. Cadê? Cadê meu beijo? Ah. Peraí. Calma, 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 calma. Um comunicado importante. Escuta aqui. Comunicado importante. Eu já disse que te amo hoje. Ha, 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 ha. Um beijo, um abraço. Foi lindo o nosso encontro. Deus te abençoe. Beijo.